Olá, graça e saúde e paz a todos vocês que nos acompanham. Cristologia, o estudo sobre Jesus, sobre a humanidade de Jesus, é um tema muito profundo e fascinante. E olha o que Elio White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 403. Nosso dever só será discernido e apreciado quando visto a luz que irradia da vida e da humanidade de Cristo. Como cristão, apenas olhando para Cristo, eu e você podemos entender o que estamos fazendo nessa terra, por que viemos para cá e para onde vamos. Sendo Jesus o nosso modelo, temos que entender a sua humanidade. Elio White, em Carta às Jovens Namorados, página 77, ela diz O caráter é formado pela utilidade e pelo dever, através do estudo da vida e do caráter de Jesus, que é o nosso modelo. No capítulo 11 de Atos, no versículo 26, nos é dito que os seguidores de Cristo pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se assemelhavam a Cristo. Como diz essa citação, Cristo é o nosso modelo. Então devemos imitá-lo. E para imitá-lo de forma precisa, devemos estudar como foi sua vida, como foi sua humanidade e como ele se comportou aqui nessa terra. A cristologia é um assunto muito fascinante, como eu disse no início. Porém, é um assunto que causou muitas discussões, muitas divisões e controvérsias durante todos os séculos da história do cristianismo. Desde as eras apostólicas, atravessando os pais da igreja, a Idade Média, a Reforma Protestante, e essas discussões também chegou no seio do nosso movimento adventista. Teólogos, estudiosos, desde sempre, têm opiniões contrárias quanto a que natureza Jesus veio a essa terra. A discussão é tamanha que a Associação Geral se excusa do assunto. Ela nunca tomou um voto, um partido, definindo em que natureza Jesus veio, se essa ou se aquela. Na quarta crença fundamental da igreja, é dito apenas o seguinte, sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou verdadeiramente homem. Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Apenas isso diz, não diz em qual natureza ele chegou. Mas Ellen White também, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244, ela nos diz o seguinte, A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir o nosso estudo. Ela, inclusive, nos anima a estudar este assunto. Existem assuntos que não foram revelados aos homens e que nos é desestimulado adentrar em certos terrenos. Agora, este assunto, quanto à Cristologia, à humanidade de Cristo, nós temos endossamento divino, inspirado, que é para adentrarmos, que é para conhecermos, estudarmos, porque existem bênçãos para aqueles que cavam fundo nesse terreno. Agora, como solucionar este problema? Um problema que perdura por séculos, posso dizer até por milênios, desde as eras apostólicas, e penetrou em nosso movimento. E não há consenso, nem no nosso movimento. Existem teólogos que creem de uma forma, pastores que creem de outra. Como solucionar este problema, então? Eu gostaria de apresentar para vocês este material, Tocado por Nossos Sentimentos. Jesus foi tocado por Nossos Sentimentos. Este material trata-se de uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa histórica sobre o conceito adventista quanto à humanidade de Cristo. Este livro abrange desde os pais da Igreja, a Idade Média, o nosso movimento, alguns outros teólogos também que não fazem parte do nosso movimento. Ele explana o que aconteceu em 1888, mensagem muito importante para a nossa Igreja, e que tem muito a ver com a humanidade de Cristo. Trata do assunto da carne santa. Quem se lembra o que houve em Indiana? Muitos teólogos estudiosos hoje comentam, e atrela isso ao perfeccionismo. Este livro diz o que realmente é perfeccionismo, como que Ellen White e Stephen Haskell, que foi o teólogo responsável para lidar com esse problema da carne santa, o que eles conversaram sobre esse tema. Este livro, além de ter um conteúdo muito amplo, muito profundo, ele é de alta qualidade. Feito em papel coché, ilustrado com centenas de citações, tanto do Espírito de profecia, quanto de teólogos estudiosos do nosso movimento, e de escolas sabatinas. Quem escreveu esse livro? Esse livro foi escrito pelo pastor Jan Zucker, um pastor franco-suíço. Mas quem foi esse pastor? Vou falar um pouquinho do currículo dele. No próprio livro diz, ele foi presidente da Comissão de Pesquisas Bíblicas da Divisão Euroafricana, que é a atual divisão inter-europeia. Ele atuou como professor, como administrador. Ele ensinou em Colleges, na França, em Tananarive, em Madagascar, e também em Massachusetts. Foi autor de lições da Escola Sabatina, foi secretário da Divisão Euroafricana em Berna, na Suíça. Foi um personagem muito importante em nosso movimento. Trata-se de um material que vem de dentro da igreja. A primeira vez que esse material foi publicado foi na França. Em 1994, pela Igreja Adventista. E, posteriormente, em 1999, pela Review. É um material excelente. Indicado, inclusive, tem aqui as fotos de alguns pastores que indicam pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que indicam esse livro. O pastor Kiki Patrick, o pastor Dennis Pribbe, o pastor Herbert Douglas também indica. Então, eu indico você. Você que tem dúvidas contra esse assunto. Você que quer saber mais sobre a humanidade de Cristo. Entre em contato conosco. Peça esse material. O preço desse material é R$ 75,00 por unidade. Você que tem interesse de comprar para a sua igreja, para um grupo de estudo, você também tem a opção de comprar a caixa. Comprando a caixa, que contém 20 unidades, ele sai por R$ 36,00 a unidade. Você que tem interesse, entre em contato conosco por esse número que está aparecendo aqui na nossa tela. e aproveite esse material e essa oportunidade. Que Deus vos abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.